Amigos e amigas do canal Porta Rodoviário, boa noite a todos, boa noite a todas. Pois é pessoal, mais uma tentativa de assalto aí a caminhoneiro no Rio de Janeiro, né? O motorista informou que homens armados pediram para ele parar. E como ele não obedeceu, os bandidos atiraram, mas atiraram com vontade, tá? Vários tiros pegou na cabine do caminhão do rapaz aí. E graças a Deus o caminhoneiro não foi atingido, avistou uma viatura da polícia militar e pediu ajuda que foi prontamente atendido. Então nós deixamos aqui os nossos parabéns para os policiais envolvidos nessa ação. Olhem o vídeo aí, depois eu volto. Então é verdade que agora, a marca da bala aqui... Em cima da rocha do milho, tá? A polícia é claro que não foi, eu não sei o que foi, né? Mas uma bala não retrovisou aqui, ó. Outra bala aqui na frente. Outra bala aqui, ó. Passou aqui pela minha mão de raspão. E Deus que não acertou em mim. Isso aqui é a vida do caminhoneiro aqui, ó. Mas graças a Deus que... Deus segue. Não pegou em mim. Pois bem, pessoal. Como o próprio Guerreiro mesmo falou, essa é a vida do caminhoneiro, né? Muita gente fala que no Rio de Janeiro a violência está muito grande. Mas se vocês forem olhar, está no Brasil todo. Então não é só o Rio de Janeiro que está nessa situação, não. Mas com certeza no Rio de Janeiro está bem pior, né? Haja vista que tem caminhoneiros, eu conheço muitos, né? Que nem carregam mais para o Rio de Janeiro com medo da violência. Mas quando o caminhoneiro é empregado, né? E a empresa manda, ele tem que ir, né? Ele tem que cumprir as ordens da empresa, as ordens do patrão. Graças a Deus, Deus colocou a mão. Deus protegeu. São Cristóvão protegeu. Esse rapaz saiu ileso, né? E eu quero também destacar que ele pediu ajuda aí aos policiais. Assim que avistou uma viatura, né? Foi prontamente atendido, né? Meus parabéns aos policiais que socorreram o caminhoneiro nessa situação difícil. Então é isso aí, pessoal. Essas informações que eu tinha sobre esse caso para vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.